Bem, acho que é uma grande oportunidade para nós, europeus, descobrir uma cultura que conhecemos apenas por alguns estereotipos e não por nada. Essa é uma grande oportunidade para os europeus descobrirem exatamente o que é o Brasil. Não simplesmente o que os europeus pensavam sobre o Brasil, mas uma clara realidade do que é o Brasil de hoje. Sr. Jacobs, o que você acha da cultura brasileira? O que você vê como um interesse especial na cultura brasileira? O Brasil está se tornando um grande país no mundo. E gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua cultura atrás da economia do país. O Brasil está crescendo progressivamente nos últimos tempos. É uma grande oportunidade para nós conhecermos o que é o Brasil realmente.